Música Esse projeto começou ainda nos anos 90, por inspiração do filósofo italiano Giorgio Baratta. Ele compreendia uma interlocução entre a Europa e a América no que respeita a cultura e no que respeita os fins da universidade, a crise das universidades. O Trópicos Mundi, ele pretende levantar uma série de questões relativas à cultura universitária que estão na agenda de debates da UFJF, do Sistema Público Federal de Ensino do Brasil e, de certa forma, estão presentes na agenda de qualquer universidade contemporânea. A nossa ideia é fazer com que esse clima dentro da UFJF, mais propício à discussão dos fins da universidade, mais propício à discussão da sua institucionalidade, de modo que a gente possa levar um debate sobre o nosso plano de desenvolvimento institucional, sobre a reforma do nosso estatuto, do nosso regimento e um clima mais frutífero de discussões do que respeita o futuro da instituição. Trópicos Mundi é a ideia de um mundo tropicalizado, mas tropicalizado não naquele sentido folclórico do trópico, mas de uma inversão, digamos assim, da hegemonia do saber, daquela tendência ao pensamento único que existe na globalização, de um determinado modo de viver, de produzir, muitas vezes de um certo autoritarismo da ciência e da técnica em contraposição ao humanismo. Na verdade, é a intenção de ir além de algumas fronteiras disciplinares e geográficas e geopolíticas e repensar a universidade nas suas relações interdisciplinares, nas suas relações setoriais, na sua internacionalização, que pode vir de uma forma diferente, com uma valorização maior também das trocas. A importância do Trópicos ser um projeto internacional ajuda a postura interna que ele se propõe ser fonte de inspiração para o UFJF, porque é só o olhar externo que pode proporcionar a nossa mudança interna. A pergunta mais importante que gera a necessidade de retomar o Trópicos Mundi é que tipo de universidade nós pretendemos construir. repensar o papel de cada um de nós nessa estrutura. Não é possível a gente repensar as estruturas legislativas, de gestão administrativa, sem fazer uma reflexão profunda sobre o nosso papel no dia a dia dessa instituição. Quando eu digo nosso papel, é o papel do técnico, do docente e do discente. Então, trazer essas pessoas para essa discussão sobre o tipo de universidade que nós queremos construir, sobre os paradigmas da contemporaneidade do século XXI, significa repensar o meu papel no meu labor diário de professor, de técnico e de estudante dentro da universidade. Não é possível você acreditar que você vai reformar legislações, estatutos, ou estruturas administrativas e de gestão, sem essa reflexão profunda sobre o meu papel individual dentro da instituição. E se eu estou disposto a me comprometer com essa mudança. Essa retomada do projeto Trópicos é importante para nós realmente, toda a comunidade acadêmica, oportunidade da comunidade acadêmica ser ouvida, para dar os destinos, para discutir os destinos da universidade, as reflexões necessárias para qual universidade que a gente quer nos próximos anos. Isso eu espero que seja o primeiro dos vários eventos que nós teremos adiante, onde as pessoas podem trazer as ideias para debater, sem se prender aos paradigmas atuais da concepção do que é uma universidade, mas para desencadear exatamente mudanças necessárias nessas concepções da universidade. Para onde nós queremos levar, em particular, a UFJF na próxima década. Então é uma oportunidade ímpara resgatar esse projeto. Nasceu na Itália, mas de forma nenhuma ele está bastante difundido em vários países. Eu acho que ele tem esse grande papel. Eu acho que ele tem esse grande papel. Eu acho que ele tem esse grande papel.